Sejam bem-vindos ao Portal Juristas. Eu sou Jefferson Prado Cifuentes, sou professor em Direito, sou mestre em Direito, tenho a honra de já ter publicado artigos e livro na Seara Jurídica, e hoje eu estou aqui a convite do Portal Juristas para falar de um tema muito interessante, um tema muito importante, né, e que está muito na moda, está muito atual aí, é o tema a respeito da obrigatoriedade ou não de vacinação e seus aspectos jurídicos, né, então vamos abordar aqui aspectos legais, constitucionais, né, sobre esse importante tema. É, de fato, o tema da vacinação já é um tema muito sensível no ordenamento jurídico, né, já de outros tempos, né, ele já vem tomando conta do interesse dos tribunais e das pesquisas, mas é inegável que agora, com a pandemia do Covid-19, esse tema veio mais à baila, né, ele está mais nos assuntos jurídicos, né, e com certeza nessa pandemia ela causou severos problemas na Seara econômica, na Seara de Saúde Pública, né, causou vários problemas aí em comércio, fechamento de comércio, infelizmente nós temos vários casos confirmados e o mundo jurídico não poderia ficar por fora desse assunto tão importante. é, mas e aí, a questão da vacinação, ela é obrigatória ou não? Então, assim, é, para começar a abordar esse tema, eu acho importante a gente falar da Constituição Federal. É, acho que qualquer assunto, né, qualquer tema jurídico que nós vamos abordar, se a gente trouxer a Constituição, é, a nossa fundamentação fica mais precisa. E lá na Constituição Federal, nós temos alguns dispositivos, né, que podem nos auxiliar, é, para poder fundamentar essa live de hoje, né, esse vídeo de hoje. É importante que lá na Constituição ela estabelece o direito à vida, né, a Constituição também estabelece o direito à saúde, né, lá no artigo 6º, lá no artigo 9.6 da Constituição, é tutelado o direito à saúde, né, então lá no artigo 9.6 estabelece que o direito à saúde é um dever do Estado e direito de todos, visando, né, assegurar, restabelecer e proteger a saúde, né, e esse dispositivo lá no artigo 9.6 da Constituição é interessante, porque lá o direito à saúde, à luz da Constituição Federal, eu tenho o direito de proteger a minha saúde. Então, entendendo que a vacinação é uma proteção à saúde, não me resta dúvida, né, que o direito à vacinação é um direito meu, né, porque ele tá lá em proteger. Então, fala que é um dever do Estado e direito de todos, e aí que nós já vamos partir para o tema do nosso, do nosso vídeo de hoje. Seria essa vacinação um dever do cidadão? Seria uma obrigação do cidadão, né, seria a obrigatoriedade da vacinação? Nós vamos abordar esse tema aqui ainda no decorrer desse vídeo. Ainda na Constituição, na seara constitucional, acho importante também levantar um outro princípio, o princípio da dignidade da pessoa humana. Acho que nada mais digno para a pessoa do que ela poder ter a opção de proteger a sua saúde. Então, acho que todos esses princípios os princípios constitucionais aqui, deixa claro que a vacinação é um direito do cidadão, um direito. E aí, essa vacinação é um dever? Vamos analisar agora alguns aspectos infraconstitucionais. Primeiro, então, analisando essa questão aqui, nós vamos ter um conflito aparente entre dois direitos individuais. entre o direito de ser vacinado, de quem quer ser vacinado, versus o direito de quem não quer ser vacinado, quem deseja não tomar a vacina, quem deseja optar pela nova vacinação, seja do Covid ou seja de outras doenças. É, trazendo aqui alguns argumentos, né, que são favoráveis à obrigatoriedade da vacina. É importante mencionar que lá no artigo 14 do ECA, né, Estatuto da Criança e Adolescente, trata da obrigatoriedade, né, dos pais vacinarem os menores ou quem tiver a guarda. Então, nós já temos um dispositivo aqui que trata da obrigatoriedade de vacinação. Ainda, lá no artigo 78231, estabelece que é obrigatório se vacinar também, né. Então, aqui, a legislação trata, além de ser um direito, trata também de ser um dever do cidadão vacinar a si e vacinar também aos filhos menores ou quem tiver a guarda. Então, é uma obrigação que a legislação trata. Então, além de ser um direito, conforme a Constituição trata, o ECA e o decreto 78231, estabelecem como sendo uma obrigação, um dever do cidadão de se vacinar, né, como forma a proteger a coletividade. Mas, nós podemos fundamentar, né, podemos levantar o questionamento e se não quiser vacinar. E se eu optar por não fazer uso desse tratamento? O Código Civil de 2012, né, o nosso código atual aí de 2002, ele valoriza mais a liberdade individual, né, a liberdade do indivíduo frente ao Estado. Então, aquela situação, assim, o indivíduo tem ganhado cada vez mais voz, né, com a promulgação da nossa Constituição e com o advento do nosso Código Civil. E lá, no Código Civil de 2002, tem um dispositivo que estabelece que ninguém é obrigado a se submeter com risco de vida a tratamento de saúde. Opa, então aqui agora eu já ganho um outro ponto para a nossa fundamentação, a nossa discussão que ganha um outro argumento, né, se tiver risco de vida, não é obrigatório o tratamento. Então, é um ponto importante para a gente trazer para a nossa discussão. Ainda, lá no nosso Código de Ética Médica, né, lá no artigo 31 do Código de Ética Médica, estabelecido pelo Conselho Federal de Medicina, lá trata que o profissional de saúde deve respeitar a opinião do paciente no caso de um tratamento. Opa, então aqui, percebam, nós temos um conflito entre dois direitos. Primeiro, tem uma legislação que estabelece que eu tenho obrigação de vacinar. E, em outro ponto, eu tenho também uma outra legislação que fala que eu tenho que respeitar a opinião do paciente. Então, aqui eu tenho um conflito entre o direito de querer ser vacinado e o direito aqui de liberdade do corpo, de integridade física, né. O Código Civil garante esse direito ao corpo, a Constituição garante o direito à integridade física. Então, aqui nós temos um conflito aparente entre dois direitos individuais fundamentais. Ainda, lá no artigo, lá ainda no decreto 78231, né, que estabelece a obrigatoriedade de vacinação, o artigo 29, parágrafo único desse decreto, estabelece que a vacinação não será obrigatória se for contraindicada. Então, aqui eu já tenho uma outra fundamentação também. A princípio, ela é obrigatória pelo próprio decreto, né, mas se ela for contraindicada, se ela tiver alguma contraindicação, algum efeito colateral, ela não será obrigatória. Vejamos. Então, aqui está claro, no meu ponto de vista, o conflito entre dois direitos individuais, ambos fundamentais. O direito à saúde, de quem quer se proteger, está lá na Constituição, versus o direito ao corpo e à integridade física. E aí, Jefferson, como nós vamos solucionar esse conflito entre direitos fundamentais? Percebam, ambos os direitos são fundamentais. Ambos estão garantidos na Constituição. Então, como que eu vou garantir, como que eu vou resolver essa questão agora entre o conflito entre dois direitos fundamentais? De fato, essa pergunta não é de fácil resposta. O conflito entre direitos fundamentais é um questionamento que gera aí teses e teses, debates e debates no ordenamento jurídico. Mas eu gostaria de levantar um outro argumento aqui, para a gente poder jogar nessa nossa discussão aqui, que seria o conflito de direito individual versus o direito coletivo. Ambos de caráter fundamental. Então, nós temos, de um lado, o direito de quem não quer ser vacinado, né, baseado no direito ao corpo, baseado no direito à integridade física. Mas, de outro lado, agora eu tenho um direito coletivo, não mais individual. Nós temos que abordar também aqui, não pode, não podemos esquecer que, de outro lado, nós temos também o direito da coletividade, da sociedade, de um modo geral, de viver num ambiente salubre, num ambiente sem vírus, num ambiente sem doença. Então, vejamos, nós partimos de um conflito entre dois direitos individuais, para um conflito entre um direito individual versus um direito coletivo. E aí, a nossa abordagem, eu acho que já muda de patamar, a nossa discussão muda de patamar, né, porque agora eu tenho que entender a coletividade. E aí, como encarar agora o direito individual versus o direito coletivo, né, até porque o direito, quem opta por não vacinação, pode colocar em risco a saúde de outras pessoas. Aquele que não se vacinar pode contrair esse vírus ou outro vírus, né, não, não estou falando especificamente do covid, né, é uma questão, claro, está hoje tomando conta da nossa mente, tomando conta dos nossos pensamentos, mas isso é o nosso raciocínio equivale para outras doenças também. A pessoa que opta por não vacinar pode contrair uma doença e passar para outras pessoas, né, no caso do covid, especificamente, que nós estamos vivendo, infelizmente é uma doença que se contagia muito rápido, né, então aquele que opta pela não vacinação pode contrair o vírus e passar para outras pessoas, contaminar outras pessoas, e aí gera um caos, um problema de saúde pública muito grande, que infelizmente nós estamos vendo. Então, no meu ponto de vista aqui, né, nós não estamos mais diante de um conflito de direitos individuais. Estamos analisando um conflito entre direito individual versus um direito coletivo. E aí, nessa seara, nós temos que pensar o que que a Constituição estabelece. A Constituição estabelece direitos individuais, sim, mas desde que respeitado o fim social. E qual que é o fim social aqui? O direito da coletividade de viver num ambiente saudável, de viver num ambiente salubre. Então, frente a esses conflitos de direitos fundamentais, penso que deve prevalecer o direito da coletividade e aí sim a vacinação ser recomendada obrigatória se tiver aprovação das autoridades competentes e, claro, se não tiver efeito colateral para aquela pessoa, né, visando, então, atingir a finalidade social que a nossa Constituição garante. Tá certo, pessoal? Então, ficamos por aqui, aguardamos os comentários de vocês e fica também o convite para acessar lá o portal Juízas, né, que lá tem notícias, comentários, vídeos, artigos, né.